Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Hoje o nosso convidado é João Gomes Cravinho, Ministro da Defesa. Bem-vindo, Sr. Ministro. Desde já eu faço-lhe o convite para mais tarde, quando as coisas estiverem mais distendidas, podermos estar aqui a conversar até mais longamente sobre temas que não vamos ter tempo para falar hoje, mas que são temas fundamentais. Muitos deles falados aqui na presidência portuguesa, a questão da NATO, a questão das forças armadas europeias, enfim, tudo isto, geoestratégia, mas é inevitável que a poucos dias, faltam mesmo muito poucos dias para um dia, que é um dia importante para si, certamente, e para o seu Ministério. Na terça-feira será discutido na Assembleia da República a lei, as alterações à lei da Defesa Nacional, e eu gostava de começar por aí, perguntar-lhe se está tranquilo em relação a terça-feira. Acha que estas alterações podem não passar? Não, estou muito tranquilo e muito obrigado pelo convite. De facto, há em curso transformações rapidíssimas que obrigam, igualmente, a processos de reflexão, ajustamento, entre todos os Ministérios da Defesa, e a ligação é relevante para aquilo que perguntou, ou seja, as alterações que estão a ser propostas são alterações que têm a ver com a atualização das nossas Forças Armadas ou da organização da estrutura superior das Forças Armadas, faça mudanças muito rápidas no mundo. Na realidade, isto é um processo que tem vindo a acontecer em todos os países nossos aliados. Portugal é o último que ainda tem um modelo com alguma autonomia de cada um dos três ramos, algo que hoje em dia não faz sentido e faz-nos perder capacidade operacional, faz com que o produto seja inferior àquilo que deveria de ser. Portanto, no fundo, a informação se pode perder entre os vários poderes e vários poderes intermédios? Não só a informação, o comando político, porque o comando político é disperso entre os diferentes ramos, o Ministro da tutela política não tem a quem pedir responsabilidades, porque todos são responsáveis por uma parte. Segundo, há também aqui um problema na nossa ordem jurídica, na medida em que, de acordo com aquilo que está estabelecido, e faz sentido, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas é a entidade responsável pela capacidade de resposta militar, mas ele não tem os instrumentos para exercer essa responsabilidade, ele muitas vezes nem tem visibilidade sobre o que se passa dentro dos ramos. E, portanto, há aqui um descompasso entre aquilo que é o nosso ordenamento jurídico e aquilo que faz sentido. Aquilo que está neste momento em causa é que mudámos, o tempo mudou, hoje o mundo não é o mesmo de há 30 anos, nem de há 20, nem de há 10, e temos que nos adaptar. Mas porquê que acha, e eu gostava de falar disto mais tarde, mas, assim, muito rapidamente, porquê que acha que tem existido resistência? Porque me parece muito óbvio o que está a dizer. Sim. Não, vamos lá ver. A resistência é mais aparente do que real, isto é, a resistência tem repercussão na comunicação social, mas não é resistência daqueles com quem o dialogo, que são as chefias militares As atuais lideranças. Não são, nem as atuais lideranças, nem aquilo que é o espírito predominante dentro das Forças Armadas. Repare, os oficiais mais antigos, os dois mais antigos oficiais das nossas Forças Armadas entraram nos dois na Escola Naval em setembro de 74. Já é outra geração. Já não tem aquela ligação imobilical a uma outra forma de estar nas Forças Armadas, uma outra realidade. E, no nosso caso, o que nós verificamos, eu tive o trabalho de olhar para os programas de governo, de todos os governos, e vemos que, desde 1995, o poder político identifica, claramente, a necessidade de fazer estas mudanças. Primeiro, dizendo-o de forma bastante tímida, mas, de forma cada vez mais assertiva. E é transversal ao chamado dos partidos de poder. A todos os governos que estiveram no poder, portanto, foram governos PS, foram governos PS, DCDS, e, em todos os casos, nós vemos essa afirmação. Porquê? Porque temos o fim da Guerra Fria, em 1990, a primeira vez que aparece esta preocupação num programa de governo é em 1995. Na realidade, houve, aí sim, resistências corporativas grandes, mas em 2009, e depois em 2014, foi possível avançar alguma coisa. Não tanto como se ambicionava, nos programas de governo, e nas propostas que o governo fez na altura, exatamente porque ainda se encontravam em funções, alguns oficiais ainda muito ligados a uma forma antiga de pensar as Forças Armadas, com a autonomia dos pequenos poderes, os pequenos baronatos, etc. Mas isso não corresponde à realidade contemporânea das nossas Forças Armadas. E há sempre uma trícita que é feita, que é, enfim, o medo da partidarização, o medo da governamentalização das Forças Armadas. Sim. É um falso problema? É um falso problema. É um problema que não se coloca de todo, não tem nenhuma fundamentação séria. Nós temos, em Portugal, um sistema de nomeação das lideranças militares, das altas fias militares, o chefe de Estado-Maior dos Ramos, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que obriga a um consenso entre governo e presidente da República. Não se vai alterar rigorosamente nada com respeito a isso. E, portanto, digamos, o perigo que nós temos de partidarização hoje é o mesmo de ontem, de anteontem, ou de há 5 ou 10 ou 20 anos atrás. E, na realidade, nós não vemos nas nossas Forças Armadas qualquer tipo de partidarização. É um... Muito francamente, não faz sentido. Antes de falar, até porque gostava que nos explicasse, aproveitar também a oportunidade para explicar exatamente o que se trata estas alterações, porque há uma ou duas questões que são muito faladas, mas não se limitam a estas uma ou duas alterações. Nomeadamente, a alteração em relação ao estatuto do líder que vai ser operacional e vai ter o comando operacional dos três ramos. Em relação à Assembleia da República, aqui na terça-feira, hoje, e sei que falou ao longo destes meses com os partidos que podem e têm que viabilizar na Assembleia da República, com o PSD e com o CDS, teve conversas com todos os partidos, mas hoje não é exatamente o mesmo ambiente político que se vivia há um mês, ou há dois, ou há três. Há uma crispação muito grande também, há uma, enfim, tem sido falado também uma crescente diferença de opinião e entre o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, há de facto condições para passar ou pode ter uma surpresa na terça-feira? Bom, não acredito que isso aconteça, mas vamos por partes. Nós já vimos tudo, não é? Acontecer. Mas vamos por partes. Primeiro, o processo institucional, como é que estas propostas de alteração surgem? Surgem como devem surgir, isto é, através de uma proposta que o Governo faz, que é discutida depois em várias instâncias, é discutida três vezes no Conselho Superior Militar, que é onde o Ministro está com os chefes militares, é discutido no Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido pelo Presidente da República e estão presentes, para além de vários representantes do Governo, estão presentes da Assembleia, representantes da Assembleia da República, dos governos regionais, os chefes militares, novamente. O Sr. Presidente da República tomou a iniciativa de colocar esta matéria na agenda do Conselho de Estado, onde tive oportunidade de expor as ideias e ter uma, enfim, ouvir uma discussão muito rica sobre a matéria. Em março, em março. Em março. Portanto, houve todo um trabalho de sedimentação no âmbito das instituições apropriadas, que agora culmina na Casa Mãe da Democracia, que é a Assembleia da República. E, portanto, vamos, eu já tenho estado, naturalmente, a dialogar com os partidos. Digamos que, o que eu sinto é que há grande clareza quanto à necessidade de distinguir as pequenas crispações do momento das grandes questões de Estado. E estás a falar da reforma? É uma reforma, repare-se, uma reforma da continuidade. Se se olhar para aquilo que foram as mudanças de 2009 e de 2014, isto é simplesmente o encerramento de um ciclo. É aquilo que faltava fazer naquelas reformas, aquilo que foi proposto em 2009, que foi proposto em 2014, e que dava uma coerência de conjunto e que não foi possível, por razões, ora políticas, ora de natureza corporativa, naquela altura avançar. Portanto, o diálogo que eu tenho tido com o PSD, com o CDS, com os outros partidos, permite-me pensar que estamos aqui perante uma matéria que vai ter exatamente o mesmo tipo de consenso alargado, que foi, para mim, muito importante nas outras leis estruturantes da Defesa Nacional, desde que eu sou ministro, nomeadamente a Lei de Programação Militar, a Lei das Infraestruturas Militares, o Estatuto do Antigo Combatente. Portanto, não creio que haja dificuldades, mas o que é muito importante é a disponibilidade que o Governo tem de dialogar com as forças políticas. E tem existido, apesar de tudo, um diálogo com os críticos. Sim. Apesar de ter existido aqui alguma crispação também nos últimos dias. Esse diálogo com os críticos reconhece-lhes alguma razão, em algum ponto de discórdia? Algum ponto que possa ajudar a melhorar aquilo que é esta proposta de alteração? A proposta inicial diverge um pouco daquilo que é a proposta atual. E diverge, mas diverge sobretudo por causa do diálogo da interlocução com as chefias militares, aqui ou ali, no Conselho Superior de Defesa Nacional, o Conselho de Estado, permitiram adaptar. Muito francamente, aquilo que tem ocupado algum espaço mediático... Claro, porque poderia o General Ramalianos tê-lo convencido no Conselho de Estado em março? Tive a oportunidade de falar longamente com o General Lianos em diversas ocasiões. Tenho o máximo de respeito por ele. Nesta matéria, há uma divergência de opinião e o meu ponto de vista é que é preciso dar continuidade e encerrar um longo ciclo. As nossas Forças Armadas, é verdade, tiveram experiências diferentes de Forças Armadas de outros países. Outros países não tiveram, por exemplo, uma experiência de guerra colonial. Como a nossa. Como a nossa, porque houve outros casos, não é? Também, digamos, a Lei de Defesa Nacional de 1982 e o período de participação das Forças Armadas na vida política do país até 82, também foram particularidades. Mas nós não podemos ser reféns de coisas que se passaram há 40 anos atrás. Hoje em dia não se justifica e eu penso que quando olhamos para a natureza dos problemas, vemos que com alterações relativamente pequenas, são alterações que não serão sentidas sequer por 95% dos nossos militares, o militar que está em Santa Margarida ou na OTA ou no Alfeite, não vai reparar. Quem vai reparar poderão ser as FIAS superiores, porquê? Porque introduzimos aqui uma capacidade de comando único em que o Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas passa a ser o único responsável nas matérias militares. E é importante sublinar nas matérias militares porque o Ministro, a tutela política, continuará a ter diálogo frequente. As questões sobre orçamentos, etc. As questões orçamentais, as questões administrativas, as questões de disciplina, estão nos ramos e ficarão nos ramos. Há muita matéria que não se altera. Mas veja só um exemplo muito prático. Quando eu cheguei a este lugar, Ministro da Defesa, pedi que me fornecessem documentos que houvesse, documentos de reflexão sobre o que nós queremos para as nossas Forças Armadas daqui a 15 ou 20 anos. Tinha conhecimento desse tipo de documento em outros países. E pensei, bom, então... E pediu-lhes vários ramos, pessoas que trabalhavam consigo. Bom, pedi que me dessem e percebi muito rapidamente. Primeiro, que não havia. Segundo, que não podia haver. Não podia haver, porque nós não pensamos as nossas Forças Armadas como um conjunto, porque cada um pensa de acordo com a sua própria lógica. Por acaso, a Marinha tem um documento prospectivo há 20 anos sobre a Marinha, mas não leva em conta a existência de uma Força Aérea ou a existência de um Exército, muito menos de uma existência de um Estado-Maior-Jeral das Forças Armadas. Nós, quando temos uma lei de programação militar que implica investimentos de vulto nas nossas Forças Armadas, temos de fazer com que esses investimentos sejam pensados numa lógica de conjunto. Temos de criar condições para que as nossas operações de futuro sejam pensadas, a doutrina seja desenvolvida com uma lógica de conjunto. não podemos ficar ancorados a uma realidade completamente ultrapassada. É quase, enfim, numa linguagem coloquial tentar privilegiar um coletivo, não é? Uma coordenação que seja uma coordenação do todo e não de quintas. E diria, até de outra maneira, assim podemos fazer com que as nossas Forças Armadas sejam mais do que a soma das partes, porque atualmente estão limitadas ao pensarem exclusivamente em termos nas lógicas próprias internas dos ramos. E, naturalmente, que isso, para quem está muito afeiçoado ao seu próprio poder interno do ramo, que não se considera como um elemento das Forças Armadas, considera-se antes como um elemento deste ou daquele ramo, pode ser difícil. mas o diálogo que eu tenho tido, diálogos informais, diálogos mais formalizados com os militares que têm os 40, 50 anos de idade, enfim, não creio que haja qualquer tipo de... Pelo menos até há escolha da figura que vai liderar. Depois, adivinham-se outro tipo de polémica, não é? Já tem na cabeça alguém? O atual chefe de Estado maior Geral das Forças Armadas tem um mandato que vai até fevereiro de 2023. Bom, naturalmente que pode sempre haver interrupções por situações inopinadas e tal como em relação ao meu caso, nós não sabemos, não é? Mas, não, portanto, não há nenhuma programação de quem será o senhor que se segue. a questão só se vai colocar em princípio em finais de... Sim, em finais de 2022, que é preciso pensar no assunto. Se o governo durar também até ao fim da legislatura, será na sua reta final que se escolherá alguém? Aí tem muita confiança. Em termos populares, em populares, se se discutisse agora as Forças Armadas voltaram a ser discutidas nos cafés, coisa que nunca tinha visto, mas é verdade, hoje é quase o nome do vice-almirante que coordena todo o processo de vacinas passou a ser um nome popular. Antes de falar dele, também queria que me confirmasse aqui uma notícia que com a pandemia, nesta altura de pandemia, nunca as Forças Armadas tiveram tantas pessoas a quererem entrar, a candidatarem-se a um lugar. Isto é verdade ou é uma... wishful thinking? Não, há aqui, há um, um aumento no recrutamento. Agora, eu tenho estado juntamente com a Secretária de Estado, Catarina Serramente Castro, responsável pelos recursos humanos e antigos combatentes, temos estado a estudar o que se passou. E a leitura é mais complexa e mais interessante do que aquilo que aparenta ser à primeira vista. Não corresponde toda uma ideia de que agora vivemos um momento de crise e, portanto, as pessoas vão para as Forças Armadas. Não. Um carinho como antigamente em relação às Forças Armadas e à Igreja. Não é essa a realidade dos números. Aquilo que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, nós verificamos que há um aumento grande de candidaturas para o quadro permanente. Portanto, para oficiais, para sergentos, o que significa que não são opções de conjuntura. Um jovem que tem 18 anos e que está a pensar numa carreira, está a pensar em entrar no ensino superior, não escolhe ir para a academia militar ou para uma universidade em função da pandemia. Não tem nada a ver. O que aconteceu, penso eu, a pandemia teve um efeito que não tem a ver com a crise, mas tem a ver com a visibilidade. e sempre me pareceu e julgo que estamos aqui a comprovar essa realidade que um dos problemas com falta de atratividade das Forças Armadas era um grande desconhecimento das nossas Forças Armadas. Durante demasiados anos as Forças Armadas viveram muito em si mesmadas, muito viradas para dentro. Nos últimos anos, na última meia dúzia... E muito invisíveis também. E muito invisíveis. E naturalmente, para quem não pensa muito sobre o assunto, pode até surgir uma dúvida, mas estas Forças Armadas afinal, para que servem? O Espanha não nos vai invadir? Será que precisamos de Forças Armadas? E portanto, quando até pode surgir uma dúvida sobre a utilidade da própria existência das Forças Armadas, isso não é propriamente uma maneira de tornar as Forças Armadas uma carreira atrativa. Mas a visibilidade no quadro da pandemia, a sua enorme competência, diria competência única em algumas matérias, de planeamento, de logística, também a sua enorme disponibilidade, a sua enorme capacidade de entrega, a sua grande disciplina, tudo isso fez lembrar às pessoas que as Forças Armadas têm qualidades extraordinárias e as Forças Armadas têm utilidade extraordinária. Houve alguma resistência da parte das Forças Armadas neste pedido e foi, de facto, uma emergência política, também social, com a pandemia, terem que estar disponíveis para estarem no território nacional a ajudar e a fazer o que for preciso fazer? Absolutamente nenhuma. Aliás, aquilo que aconteceu dentro das Forças Armadas foi um reconhecimento imediato porque estamos perante uma situação emergencial e, perante isso, não houve a menor dúvida. As Forças Armadas disseram, pronto, em todos os níveis, todos os patamares, em alguns casos, com um vale grau de sacrifício, pessoas que viveram duas semanas inteiras num bunker para não correr o risco de contagiar outros e essa característica das nossas Forças Armadas foi aquilo que foi fundamental para que pudessem ter o contributo que tiveram em muitos domínios. Voltando ao processo de vacinação, de facto, as coisas resolveram-se, começaram a correr muito bem e houve da parte também de todos, junto dos portugueses em geral, uma ideia de maior segurança. Isto é uma característica quando falamos de Forças Armadas, quando falamos da defesa, de uma disciplina que, com os tempos, o tempo faz aquilo que é suposto fazer, há um deslaçar, não é? Deslaçar da disciplina, etc. Mas voltávamos, de facto, a reconhecer esse lado e a importância desse lado também em convivência com outros. sem dúvida. Nós, aliás, tivemos aqui, penso eu, um momento algo catártico em relação às Forças Armadas, porque as Forças Armadas foram um sustentáculo do antigo regime, mas foram também quem fez o 25 de Abril. Depois houve um período de sete, oito anos de grande intervenção nas Forças Armadas na vida política do país. e, em 1982, a Lei de Defesa Nacional diz Forças Armadas de regresso às casernas. Pronto. E aí ficaram durante muito tempo. Quando se iniciou a pandemia e o desenvolvimento da nossa resposta à pandemia, houve algumas vozes aqui, ali, na comunicação social que fizeram eco de desconfianças atávicas, dizendo, mas esperem a isto, Forças Armadas, temos de ter muito cuidado a envolver as Forças Armadas. Hoje em dia, essa ideia desapareceu. E desapareceu porquê? Porque as Forças Armadas demonstraram o seu elevadíssimo profissionalismo e demonstraram que, psicologicamente, politicamente, não tem nada a ver com aquilo que era a razão dos receios daqueles tempos. Mas, Sr. Ministro, pode existir a prazo e acentuando esta tendência para a disponibilidade no território nacional. Algumas questões podem colocar-se no futuro em relação às polícias. Portanto, uma gendarmização daquilo que é o papel das Forças Armadas num território e numa jurisdição que, teoricamente, pertenceu à PSP e à GNR. Nós temos uma divisão muito clara entre aquilo que é da responsabilidade das Forças e Serviços de Segurança e aquilo que é da responsabilidade das Forças Armadas. E não tivemos... Durante os dois anos e meio em que estou no governo, houve vários momentos em que tive um diálogo com o meu colega Eduardo Cabrita sobre como operacionalizar uma resposta a um determinado problema, mas sempre de uma forma muito prática sem nenhuma dificuldade de natureza mais estratégica. E o que é que acontece aqui? Havendo uma distinção muito clara entre segurança interna e ameaças externas, competindo sobre segurança interna à polícia e ameaças externas às Forças Armadas, hoje em dia verificamos internacionalmente que a velha distinção entre o interno e o externo entre aquilo que é geograficamente válido num sítio e não no outro, essa distinção tem sofrido um grande processo de erosão. Qual é a resposta? Não é a gendarmização das Forças Armadas, é uma intensificação da concertação entre Forças Armadas e Forças de Segurança. Acontece-nos em França vejo polícias e militares juntos em muitas operações. Sim, nós não temos sentido necessidade de fazer isso, mas temos uma colaboração cotidiana. Acontece com regularidade eu receber uma mensagem no meu telemóvel a dizer está em curso uma operação com a Polícia Judiciária de combate à droga, portanto a colaboração entre as Forças e Serviços de Segurança e as Forças Armadas hoje em dia tem um nível e uma intensidade que nunca teve no passado. Aconteceu uma curiosidade em Fevereiro de 2020 portanto imediatamente antes da pandemia assinou-se um memorando de entendimento entre as Forças de Serviços de Segurança e as Forças Armadas. É algo que estava na lei que deveria de acontecer há cerca de uma década e que nunca tinha acontecido mas enfim incentivámos a que acontecesse e assim foi. Foi em Fevereiro de 2020. Foi extremamente oportuno porque permitiu que a colaboração entre Forças Armadas e Forças de Serviços de Segurança durante este período da pandemia corresse sem qualquer tipo de dificuldade. Enfim nesta reta final da nossa conversa gostava de voltar às alterações propostas que vão ser discutidas na Assembleia na próxima terça-feira na jurisdição do novo chefe de Estado maior está não só o comando operacional dos três ramos como também de todas as questões ligadas à cibersegurança que coloca num patamar de importância que nunca teve na verdade tendo toda a importância mas esta questão é uma questão enfim um mundo que se altera com ameaças que são novas ameaças muito eficazes muito perigosas porque muitas delas não há respostas concretas ainda uma evolução tecnológica que é fundamental esse também é um dos motivos para a aceleração desta reforma? Sim ou seja esta reforma como digas vem completar um ciclo mas vem corresponder também àquilo que são mudanças muito rápidas e atualmente nós olhamos para domínios novos de atuação domínios tradicionais terra-mar-ar hoje em dia não há terra-mar-ar não há capacidade de atuação sem incluir ciber e espaço dependemos do espaço muito mais do que se imagina e o que nós temos em mente é a criação de uma constelação de satélites portugueses na defesa enfim um na defesa e outro civil para dentro de 2023 obviamente que essas novas capacidades desenvolvimento de novas tecnologias na defesa tem de ser pensado para as forças armadas como um conjunto não faria sentido que fosse pensado individualmente para cada ramo claro que cada ramo necessitará de ter os seus ciberperitos para assegurar que no ramo a ciberdefesa está devidamente assegurada mas a lógica o comando central tem de ser uma coordenação global exato o comando central tem de estar em relação aos três ramos que têm especificidades próprias culturas próprias identidades próprias mantém-se portanto a ideia é manter-se mantém-se e são importantíssimas essas identidades próprias isso é um ponto muito importante porque alguns outros países fizeram formas o passo a seguir é matar a identidade de cada um dos ramos eu não vejo que isso seja nem provável e absolutamente não é desejável de facto países como Canadá Bélgica evoluíram no sentido de ter enfim ramos muito esbatidos mas eu penso que é importantíssimo que a cultura própria individual de cada ramo seja cultivada fomentada um jovem militar não pensa não pensa apenas eu sirvo a bandeira portuguesa e sou militar das forças armadas portuguesas ele pensa eu sou do regimento total eu tenho os meus camaradas que são as pessoas que eu conheço individualmente as pessoas que estão na minha que são os meus superiores de hierárquia que são provavelmente até o coronel que é o comandante da unidade e acima do coronel há uns senhores ainda mais importantes e que alguns deles e depois o mais importante deles vivem em Lisboa mas o sentimento de pertença é local e é fundamental que esse sentimento de pertença seja cultivado nós não como indivíduos e creio que ainda mais como militares necessitamos de estar enraizados para sabermos operar em conjunto em sociedade e os militares precisam de facto de ter essa lógica de camaradagem essa palavra camaradagem é muito forte nas forças armadas e não pode ser uma palavra abstrata é uma palavra que tem de ter um significado de proximidade muito grande com o camarada do lado e isso exige identidade própria dos ramos duas ou três questões rápidas para terminar uma enfim não é tempo ainda de balanço obviamente mas já que estamos numa conversa tenho curiosidade em saber se na sua cabeça quando se isso pensa nisto gostaria um dia de ser reconhecido como um ministro que fez que culminou uma série de alterações de reforma em relação às forças armadas ou como um ministro que voltou a fazer das forças armadas uma força falada na rua e respeitada pelas pessoas Bom eu penso que nós aqui temos de ter alguma a palavra nem é humildade é algum realismo no reconhecimento daquilo que fazemos é evidente que enquanto ministro tenho responsabilidades de decisão e tenho de utilizar as oportunidades políticas de forma que me parece mais adequada perante as circunstâncias mas muitíssimo mais importante do que sentir esse reconhecimento será eu próprio olhar para trás e reconhecer algumas alterações significativas naquilo que será espero um processo de melhoria constante das forças armadas de dizer sim tive um pequeno papel nessa matéria será para mim uma grande satisfação pessoal o reconhecimento público esse reconhecimento deve ser em primeiro lugar para as forças armadas porque são elas que o merecem são os esforços dessas forças armadas é que produz esse resultado o expresso na última edição na sexta-feira trazia na primeira página um título muito grandiloquente não é? catástrofe na marinha uma fragata apenas na água não é? não no mar como é que viu essa essa notícia e se essa notícia tem algum cabimento? vamos lá ver as forças armadas os equipamentos tem algum cabimento? tem tem algum cabimento no sentido de um título que colocou a palavra catástrofe? não não naturalmente que essa palavra é uma palavra digamos fruto das circunstâncias do momento não quero entrar mais em fazer mais juízes de valor sobre o que terá motivado a escolha dessa palavra mas as forças armadas e particularmente a força aérea e a marinha têm necessidades de manutenção que são muito exigentes e o orçamento ao longo dos últimos da última década década e meia tem sido insuficiente face às necessidades e portanto neste preciso momento temos um momento em que há vários equipamentos muito importantes como sejam as fragatas que estão num ciclo de manutenção mas estão num ciclo de manutenção isto é daqui a algum tempo daqui a poucos meses teremos um Bartolomeu Dias que regressa de uma manutenção bastante extensa na Holanda de um MLU Midlife Upgrade e os outros e outras fragatas também irão passar pelo seu processo de manutenção temos um submarino também num processo de manutenção e portanto a fotografia tirada neste momento é uma fotografia desfavorável a fotografia tirada daqui a seis meses será uma fotografia mais favorável não é absolutamente nenhuma catástrofe não é excessivo também dizer que depois destas alterações serem aprovadas na Assembleia República determinadas polémicas podem ser desbatidas claro naturalmente naturalmente mas as forças armadas têm muitos desafios esta alteração na estrutura na estrutura superior é uma alteração que passará muito rapidamente daqui a meia dúzia de meses já as pessoas já estarão interiorizado plenamente no funcionamento das forças armadas e isso é exatamente o que se pretende porque será então possível trabalhar melhor as questões relacionadas com a eficácia do produto operacional as questões relacionadas com a projeção de uma visão das forças armadas para o futuro questões que atualmente estão muito impedidas o país saberá quem manda e quem se responsabiliza também quando alguma coisa corre mal e não há exatamente esse ponto é muito importante é ter a quem se pode dar instruções orientações estratégicas e a quem se pode pedir responsabilidade se as coisas não correm mal ou agradecer quando as coisas correm mal Sr. Ministro muito obrigado foi um privilégio conversar consigo finalmente e uma questão final é para si mais difícil conversar em situações mais crispadas com o Primeiro-Ministro em Conselho de Ministros ou num jantar ou num almoço de domingo com o seu pai eu diria que para qualquer um de nós que tem e a maior parte de nós tive o privilégio de conhecer muito pouco o seu pai também qualquer um de nós que tem um grande respeito como é o meu caso pelo meu pai contra maior dificuldade na argumentação com ele do que com qualquer um dos nossos interlocutores com quem nos cruzamos no dia a dia sem desprimor absolutamente nenhum de relação ao meu chefe hierárquico para o Sr. Primeiro-Ministro Foi um prazer Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado que o até a próxima o o o o o o a